Com mais de 700 produtores e 3 mil hectares plantados, a região sul é a maior produtora de pêssego do estado. Para a gente ter uma ideia, o número corresponde a cerca de 90% da fruta disponível no país. Então, como vocês podem imaginar, a abertura da colheita é coroada com uma festa para marcar esse importante momento. Novembro é quando os produtores veem o resultado de todo o trabalho. Reuniões técnicas, conversas e atividades em conjunto com a pesquisa são realizadas durante o ano todo para garantir o sucesso da produção. Tudo é posto à prova neste mês. E nem a chuva, que persistiu durante todo o dia, estragou a celebração. Segundo dados de Mater, a expectativa desta safra gira em torno de 40 mil toneladas. A abertura da colheita aconteceu na propriedade de Marcos e Loiva Schiller. Para nós é uma grande oportunidade de divulgar o produto que a gente tem na nossa propriedade e divulgar o pêssego. E para nós é uma grande satisfação estar fazendo a abertura da colheita aqui em casa. É uma cultura tradicional que há muito tempo vem gerando renda para os nossos agricultores e que cada vez mais conecta o campo com o mundo urbano. Essas atividades têm esse sentido também, além de cada vez mais valorizarmos a tradição do cultivo do pêssego, também aproxima o mundo urbano do mundo rural. Mas nem tudo é festa. O ano foi difícil para a cultura na região. Na propriedade, por exemplo, estima-se que 30% da produção foi perdida. Ainda assim, a estimativa de 40 mil toneladas para a região é a mesma do ano passado. Um ano considerado bom para os produtores. O que não tem agradado boa parte deles é o preço pago pela indústria. A indústria está em dificuldade também, sobrou muito pêssego da safra passada. Então é nisso aí que está pegando, porque é uma cultura cara e o produtor se dedicou, fez a sua parte e não vai ter aquela remuneração que ele desejava. O preço está muito baixo e não vai pagar o custo de produção para os produtores. Está sendo muito difícil, é um ano muito complicado para a gente. Além da ajuda na organização do evento, a Embrapa também colocou as cultivares à prova. Durante toda a festa, elas estiveram disponíveis para degustação pelo público. A Embrapa está aqui presente, como sempre esteve em todas as edições da quinzena do pesco e da abertura do pesco. 100% das variedades que são cultivadas pelos agricultores foram produzidas pela Embrapa, junto com as suas parcerias, com as demais entidades e juntamente com os próprios agricultores. Estamos aqui cada vez mais comprometidos com a CACD, com esse setor que é fundamental para a nossa região, para o nosso país. Outro ponto alto da festa foi a disputa pelo prêmio de melhor pêssego. Cada produtor levou o exemplar de uma cultivar para ser julgada. As variedades foram avaliadas pela pesquisadora da Embrapa, Maria do Carmo, que há mais de 50 anos estuda a cultura. Ao final do dia, os donos dos melhores pêssegos levaram os troféus para casa. A abertura da colheita e a festa do pêssego fazem parte da quinzena do pêssego, uma organização conjunta entre Embrapa, Emater e Prefeitura de Pelotas. A Prefeitura, por sua vez, também deu a sua colaboração fazendo as feiras itinerantes em diversos bairros da cidade, na praia e no centro histórico também, com a venda do pêssego e fazendo com que o produto se tornasse mais vendável, digamos assim. A quinzena é uma forma de estimular o consumo e o uso da fruta, que a dona loiva tanto pede. A população também poderia comer mais pêssego, por causa que cada quatro pessoas no país come uma lata de pêssego só. Se cada um comesse uma lata de pêssego, já quanto mais poderíamos produzir.